Bom dia! Já estamos em outro país, em outra cidade, estamos aqui agora em Sevilha E vamos entrar agora, o primeiro lugar que a gente vai visitar é uma igreja linda e maravilhosa, vem ver O primeiro lugar que a gente vai visitar é uma igreja linda e maravilhosa, vem ver Sevilha é uma cidade perto da Arábia, fica do outro lado do oceano, então a gente tem muita influência árabe por aqui, meu cabelo tá uma loucura, mas é a vida, então aqui é muito diferente, é muito bonito, eu tô me sentindo quase lá Gente, quem viaja pra vários lugares diferentes sabe o que eu tô falando, a água daqui é diferente, e eu não sei explicar, meu cabelo parece que tá sempre oleoso e gorduroso, e é a água daqui Tem lugares que a água deixa o cabelo maravilhoso, mas aqui na Espanha não tá rolando Dá um saque neste lugar, chicas! É um shopping, mas não parece um shopping estranho, abandonado? Olha aqui, é bocado isso aqui Eu tenho certeza que eu acho que ele é abandonado porque tem um carrozol na frente Olha que diferente isso Rebaixas é porque estamos na época de liquidação aqui na Europa Sabe o que eu tô achando parecido aqui? Com a estação para Hogwarts Eu tô achando parecido aqui na Europa Isso faz de Harry Potter, vamos entender Vem da maldade com vontade, chega e encosta em mim Veja eu quero e você sabe que eu gosto assim Olha só, de repente, não mais que de repente uma carruagem Dica pra vocês que vão vir pra Europa A gente soube aqui em diversos lugares diferentes que os ladrões daqui são tipo mão leve Então a gente sempre anda assim, ó, com a bolsa na frente Porque eles não tiram de você Tipo, ah, isso é um assalto Não, eles vão puxar e você não vai ver Outra dica de turista Isso aqui, onde vocês acharem Comprem O nome disso é Frozen Limonada E eu não sei porque não existe no Brasil Porque é a melhor coisa do mundo E por esses dias quentes que tá muito, muito quente É a melhor coisa do mundo Porque é como se fosse uma limonada só que de gelo Ai, muito bom Amo, amo Gente, olha que coisa linda Parece que a gente tá em outro século Olha Encantada Sevilha, muito linda Muito linda Olha isso Olha, eu tô no centro histórico E tá vazio, tá silencioso Você chega a ouvir a conversa dos outros E eu fiquei me perguntando por quê Que em plena terça-feira eu tô assim E aí minha tia me explicou que aqui na Espanha eles têm um ritual de siesta Sexta Sexta, sexta, não sei como é que se fala Que depois do almoço eles tiram horas Mas são horas Para dormir Então eu acho que eu encontrei o meu país E eles só voltam a trabalhar Só voltam para as ruas lá no fim da tarde Mas também trabalham até mais tarde Mas porra Amei isso Amei Vamos agora conhecer A Catedral de Sevilha Que só de fora já é maravilhosa Na entrada já tem como sempre um tipo uma lojinha deles Das coisas aqui de Sevilha Tem uns artigos religiosos Aí Olha Olha que lindo A Catedral de Sevilha Porque eu fui todo vivo Pois não vem meu amigo Pois não vem que farei Meus cabelos consigo E eu não os liei Flores do verde pino, se sabe desnovas do meu amigo Ai Deus, eu é Ai flores, ai flores do verde ramo Se sabe desnovas do meu amigo Ai flores, ai flores do verde ramo Se sabe desnovas do meu amigo Ai Deus, eu é Se sabe desnovas do meu amigo Música Buenos dias Estou aqui agora, hoje a gente vai fazer o seguinte Hoje o vlog vai ser sobre pontos turísticos aqui de Sevilha Vamos caminhar e conhecer todos e eu vou mostrar todos pra vocês Eu ainda não consegui me acostumar com essa cidade, gente É assim, ela parece uma maquete de tão linda Acho que 80% dela é assim Olha isso Sevilha em matéria de beleza, de arquitetura Sevilha pra mim está sendo a mais linda de todas, está em primeiro lugar Muito, muito, muito bonita Muito bonita mesmo Pra vocês terem uma noção, Sevilha é uma cidade que não se chamava Sevilha Ela foi, ela nasceu antes de Cristo E na verdade ela tinha outro nome Mas era um nome maior E os árabes Que chegaram aqui Fizeram uma espécie de De releitura do nome que ela tinha E virou Sevilha Essa catedral aqui Especificamente É uma catedral que foi levantada antes de Cristo Mas por causa de dois terremotos grandes que tiveram aqui em Sevilha Boa parte dela foi derrubada E ela foi reconstruída Terceira maior catedral do mundo E no estilo gótico ela é a maior do mundo Incrível, né? Toda essa influência árabe Que a cidade tem é por causa dos árabes que estavam aqui Há séculos atrás Então é uma cidade Vocês estão olhando pra construções De antes de Cristo Vocês não acreditam? Que louco isso Vocês lembram que ontem Que no último vlog vocês me viram subindo rampas Pra ir lá pra torre? Ah então, ela... Nossa tour... Nossa... Nossa guia explicou pra gente que Quando essa torre foi construída É uma torre altíssima, maior torre daqui E ela foi construída alta mesmo Porque era pra ser mais perto de Deus Só que por ser muito alta Ela foi construída com rampas e não com degraus Para que o senhorzinho que precisasse tocar o sino Tantas vezes durante o dia Pudesse subir e montar num cavalo Ou num burro Enfim, porque é muito grande, muito alta E... Era impossível pra eles subirem muitas vezes Então foi feito por rampas justamente pra facilitar Que eles montassem animais pra poder subir nelas Essa aqui é a porta mais antiga De Sevilha Se chama Porta do Perdão Por que que ela se chama Porta do Perdão Porque ela fica bem em frente A rua Onde antigamente lá Eram feitos julgamentos da Santa Inquisição E as pessoas que eram julgadas E as pessoas que eram julgadas Elas tinham a oportunidade de vir aqui e pedir perdão Pelos seus pecados E isso mudava a forma como elas seriam executadas Iam ser executadas de qualquer jeito Mas se pedissem perdão Elas não seriam queimadas vivas Se pedissem Elas primeiro eram enforcadas E depois queimadas É muito claro o estilo gótico deles É muito lindo Lembrando que essa catedral Antes de ser catedral Ela era uma mesquita Dos árabes Muito linda Essa porta é a porta original Na época da construção dos árabes E isso aqui que parecem Várias florzinhas Na verdade são escrituras Contém os 99 nomes de Allah E essa porta inteira É uma oração Olha o tamanho Essas escrituras Nas paredes da catedral São do século XVIII De estudantes que se formavam no ensino superior Eles tinham a chance De escreverem seus nomes nessa parede Com o símbolo da vitória Que é esse daqui Pra que... Era um orgulho pra eles Se formarem E aí escreviam na parede da igreja Pra que ficasse pra sempre A honra deles Olha essa porta Olha isso Que coisa linda gente Que cuidado Essa porta Essa porta é famosa porque foi a última Colocada na catedral Todas essas pessoas São os santos E apóstolos Aí você tá diante de tanta história Que a gente chega a ficar zonza Essa é a porta principal da catedral Ela é popularmente conhecida como A porta do príncipe Entrada do príncipe Algo assim Porque aquela porta verde ali ó Atrás Dessa estátua Só se abre quando o rei da Espanha chega aqui Mas na verdade ela é conhecida como Porta de São Cristóvão Por causa do próprio santo E também porque Cristóvão Colombo está enterrado aí O legal é que existem muitas histórias Sobre onde Cristóvão Colombo está enterrado E aqui eles dizem que está a 25% dele Então não sei, uma mão, uma perna, não sei Então assim, os outros lugares podem estar certos Porque podem ser outros pedaços dele Mas a nossa guia afirmou Que temos um pedacinho dele aqui Esse aqui é a construção do palácio de Sevilha Foi feito no século X Esse ali era um antigo mercado Bem famoso Que foi feito no século XII, se eu não me engano E essa é a Praça do Triunfo Então temos três poderes lá Temos o poder religioso A religião A realeza aqui E a economia Política E economia Incrível, né? Olha a fila para entrar no palácio Olha a fila Pois é Eu até queria entrar Mas não sei se eu vou conseguir Esse pedacinho quadrado aqui, ó De piso diferente De toda a rua Ele foi Guardado porque É original do século I do início Lá de trás E aí é a parte Esse quadradinho É a parte mais antiga de Sevilha Engraçado isso Essa aqui Hoje em dia é conhecida como Universidade De Sevilha Mas era a antiga fábrica de tabaco De fumo O interessante aqui que ela contou pra gente É que Antigamente eles cheiravam tabaco E não fumavam E aí com Com a vinda dos franceses Eles viram que os franceses Enrolavam E fumavam Né? O cigarro E eles decidiram fazer isso também E aí eles contratavam Só que Só que pra trabalhar aqui É... A melhor Mão pro trabalho daqui Era de mulheres Só que na época Mulheres não podiam trabalhar Porque elas eram destinadas A cuidar do lar Então eles chamavam as ciganas Então a fábrica Era toda de ciganas Que tinham mãozinhas menores De mulheres, femininas Para enrolar cigarros Menores E mais cigarros Em menos tempo Então era uma fábrica toda De ciganas Olha a estrutura desse lugar Por dentro Engraçado que ele ainda tem A estrutura de fábrica, né? Mas é a universidade Hoje em dia Gente, que coisa maravilhosa Olha esse lugar Você imagina você estudando aqui Olha isso Olha isso Que encanto Que coisa incrível Que coisa incrível Olha Meu Deus Gente do céu Que cidade é essa? Quanta história nesse lugar Olha que interessante Olha que interessante A fábrica Ela é rodeada por um fosso seco Porque antigamente Os funcionários de tabaco Existiam muito roubo E eles fizeram um fosso seco Dando a volta na fábrica Para que eles não pudessem pular Para fugir com a mercadoria Até nisso eles pensam Meu Deus do céu Gente Eu fico ainda encantada Com a quantidade de De verde dessa cidade Que falta eu sinto disso Na minha cidade Que falta eu sinto De uma vegetação De uma natureza Mais próxima Faz diferença demais Na vida Demais Olha isso Olha isso Olha isso Parece que a gente está no século passado Cheio de carruagem na rua Gente Que lugar lindo Meu Deus Essas visitas Aos pontos turísticos Andando É muito legal Não custa nada De graça A gente já planeja demais Sobre a história Eu estou encantada Com Sevilha Com tudo que tem aqui E conhecer Essa cidade Pré-histórica É demais Olha isso Olha essa estrutura Que coisa linda Gente Olha isso aqui Olha os detalhes Tudo em azulejo Olha esse lugar Parece que eu estou no cenário de filme Não estou sabendo lidar com esse lugar Essa é a praça da Espanha A praça O ponto turístico na verdade Mais conhecido daqui de Sevilha Mais importante para eles E ela é realmente incrível Ela é toda de azulejo Cerâmica Pedra Ela é muito maravilhosa Olha os detalhes disso Ela A nossa guia aconselhou Que a gente visse o Porto do Sol aqui Porque isso fica muito lindo Quando o sol ultrapassa Essas paredes todas Mas eu não sei Porque está bem cedo aqui ainda Aqui o sol se põe lá Para oito e meia Da noite Então Não sei Mas só isso aqui já estava lindo Tchau 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 Estava na plaza de Espanha e aconteceu uma coisa comigo muito, muito especial. Deus tem falado comigo várias vezes nessa viagem. Eu tenho vivido coisas espiritualizadas, recados da espiritualidade muito claros. Parece que eu estou muito aberta aqui, mas agora na plaza foi muito óbvio, muito absurdo. Foi uma coisa que eu não vou esquecer nunca. Eu acho que até quando tudo isso aqui acabar, talvez eu faça um vídeo contando todos os momentos que eu tive aqui com a espiritualidade para que vocês creiam, para que vocês acreditem que a gente não está sozinha nunca. E vou ficar por enquanto com essa experiência para mim e tudo pelos pontos turísticos de Sevilha acaba aqui. Resolvemos sair. É um negócio de um fogo porque a gente pensou, vamos ficar no quarto para quê perder os últimos dias aqui em Sevilha. Eu queria mostrar o céu para vocês, mas não está dando para ver ainda. Mas está super rosa. Olha, nesse ângulo eu acho que eu consigo mostrar para vocês um pouco que ele está bem rosinha. E aqui, sabe que horas são? Olha isso. Quase 10 horas da noite. 10 horas da noite. Ai, olha isso. Eu consegui. Esse é o tonzinho de rosa lindo que está aqui na rua. 10 horas da noite. Esse é o céu. Esse é o nosso céu de Sevilha. 10 horas da noite. Acredite se quiser. Olha isso. Como Sevilha muda de noite. Como ela fica iluminada. Fica linda. Olha essa estrutura, gente. O que é Sevilha, né? Sabe que horas são agora? 10 e 15 da noite já. Ainda não temos escuridão. Temos esse céu azul royal lindo. Olha isso. Fala se não dá uma confusão na mente. A gente não sabe em que século a gente está nesse lugar. Não dá para saber. Que louco isso aqui. Olha onde estamos voltando para ver ela iluminada de noite. Lembra das escrituras? Dos nomes dos estudantes? Então. Estamos aqui. Olha ela iluminada. Meu Deus. Olha quem está ali. Quero ver a frente dessa catedral como não está. Ai, meu Deus. Sevilha. Lembro dessa entrada. A porta do príncipe. Gente, olha isso. Parece que ela é de ouro. Uma hora dessa. Que belezura. Olha o palácio. Está sem fila agora, lógico, porque está fechado já. Já são 10 e 20. Olha ele de noite. Essa aqui é aquela praça que eu mostrei mais cedo. De noite tudo vira... Tudo ganha uma magia diferente, né? Olha lá aquela torre que eu subi. Lembra? De 34 lances. Ai, que legal. Olha, foi aqui que a gente começou o tour. Gente, é tanto cavalinho assim. Eu morro de pena e eu não gosto. Não pago para andar nele de jeito nenhum. Olha quantos pássaros. Não sei se dá pra ver. Muitos pássaros ficam sobrevoando ela. 10 e meia da noite e ainda está escurecendo. Ai, gente, começou a chover do nada. Ai, meu Deus. Nossa, mãe. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Meu Deus. E agora? Como que eu termino? Como que eu termino? Sorvete de café que eu estou viciada. Em sorvete de café. Viciada. Estou voltando para o hotel depois de um dia lindo aqui. Muito abençoado, muito maravilhoso. Com meu sorvetinho de café que eu não dá mais pra viver sem. Estou aqui nesse destino. E é assim que eu finalizo hoje esse vlog de Sevilha. Bom dia. Buenos dias, chicas. Estou aqui dentro de uma igreja. No meu último dia de Sevilha. Começando ele com o meu costa. Com Jesus. Olha que lugar incrível. Olha isso, gente. Acredite, isso aqui é uma simples. Essa é bem simplesinha comparada com as outras. Mas não deixa de ser linda, né? Coisa boa essa Sevilha, viu? Vou sentir falta. Eu olho essas coisas tão grandes, tão altas. E só consigo pensar como eles fizeram isso. Como eles chegaram lá, ó. Pra pintar tudo isso. Como é que faz isso, gente? Pelo amor de Deus. Tem muitos mistérios na antiguidade, não tem? Olha os detalhes disso. Aquilo ali, essa abóboda. Acho que é uma abóboda, né? É muito alta. E ela é toda trabalhada. Como eles fizeram isso, meu Deus. Gente, olha que bichão. Que negócio grande. Isso aqui é um mercado, creia. Um mercado e um antiquário. Daqui de Sevilha. Vamos entrar nele pra ver como ele é. Parece bem modernão. Vamos ver. Aqui chama Mercado de la Encarnacion. Tem algumas coisas fechadas. Mas a maioria é assim. Tipo uma feirinha mesmo, fechada. Ó. Frutas. Carnes. Olha o tamanhão. Uau. Meus dias, chicas. Tô aqui no último dia. A gente não tinha aparecido pra vocês ainda. Que maluquice. Vou curtir o último dia de Sevilha. Tô meio nostálgica. Meio. Enfim. Aqui a gente pensa em muitas coisas. Quando a gente viaja a gente pensa em muitas coisas. Eu tinha achado que ia viajar. Ia me fazer deixar os meus problemas todos em Salvador. E não. Vieram todos comigo com uma lupa. E... É como se aqui eu tivesse tempo pra pensar nas coisas. E eu fico alternando. Entre... Viver o momento aqui. E lembrar de coisas como trinta e cidades de lá. Mas é isso. Tô quase um mês já fora. Muita coisa já aconteceu. Vou lá pra frente. Gente, a gente tava andando aqui. Se bateu com essa fila gigante na frente de um hotel. Perguntou pra uma moça aqui o que era isso. Ela disse que a inscrição para o Big Brother. Grana, mano. Gente, é uma fila gigantesca. Olha até onde vai. Lá atrás. Que engraçada. Gente, essa é uma coisa dele que se esta é muito engraçada. São quatro horas da tarde. Tá tudo fechado. Normalmente a gente almoça à tarde e a gente não consegue comer. Porque tudo fechado pra eles dormirem. Que engraçado isso. Que engraçado é isso aqui. Enfim, ó. Tudo fechadinho pra eles dormirem. Olha isso. Fechado. 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 Tudo fechado. A gente foi no restaurante que ele falou. Que tava fechando agora às quatro e meia. Que só vão abrir de novo às oito e meia da noite. Então, é o período de sono deles. Que tal? Olha, achamos uma pizzaria aberta. Olha que legal como é o lugar de sentar. Vamos ter que almoçar pizza. Porque é o único lugar que tá aberto. E olha isso. Não tem ninguém. Alarme falso. Fechada também. Tchau. 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 O que é isso?